Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. O episódio desta semana é um episódio muito especial porque nele eu vou partilhar a história do dia que mudou a minha vida. Se não fosse pela existência desse dia no meu passado, você provavelmente não estaria a ver este vídeo. Eu não tinha canal no YouTube, não tinha nenhum livro publicado, nenhum treinamento, nem tinha ajudado tantas pessoas a transformar a sua vida. Portanto, foi por este dia ter existido que tudo mudou. E eu quero partilhar consigo esta história porque eu acredito que, numa fase em que nós estamos prestes a terminar o ano de 2018, é fundamental que nós possamos refletir sobre os porquês da vida. E porque é que muitas vezes nós manifestamos aquilo que nós queremos e não sentimos que estamos felizes. Eu penso que é esse o grande questionamento das pessoas. As pessoas podem manifestar os seus sonhos, mas ainda assim, ainda com eles manifestados, sentem que falta sempre qualquer coisa. E é precisamente nesse enquadramento que acontece essa história. Para que você consiga perceber de que forma isto mexeu comigo, este dia mexeu comigo, eu tenho que lhe dar uma perspectiva de como era a vida do Luís em 2013. O Luís, em 2013, tinha uma vida chamada, vamos dizer assim, de classe média alta. Ou vamos dizer que eu estava dentro da classe média, mas num patamar mais elevado. Eu tinha uma boa casa, eu tinha um bom carro, tinha uma boa vida financeira, tinha um relacionamento fantástico com a minha melhor amiga, com a minha alma gêmea, como se costuma dizer. Profissionalmente era uma pessoa extremamente realizada e reconhecida, porque eu na altura tinha vários projetos profissionais, e em todos eles eu era um profissional de destaque. Ou seja, todos reconheciam que havia qualidade no meu trabalho, que eu me diferenciava dos outros, ou seja, aparentemente eu tinha aquilo que as pessoas chamam de vida perfeita. Inclusive, muitos amigos, nomeadamente de Portugal, diziam que eu gostava muito e quem me dera ter o teu estilo de vida. Tu moras num paraíso tropical, no Nordeste Brasileiro, tens uma praia paradisíaca em frente à casa, moras numa boa casa, casa essa que não é financiada, portanto que é casa própria, tens um bom carro, tens uma boa vida financeira, usufruis de excelentes momentos no teu dia-a-dia, és casado com uma pessoa com quem te sentes muito feliz, então eu adorava ter o teu tipo de vida. Mas a grande verdade, meus amigos, é que nesse ano de 2013, eu sentia que quanto mais a vida passava, e quanto mais materializações no sentido exterior, ou seja, bens materiais, eu tinha, parece que quanto mais isso acontecia, ou seja, quanto mais prosperidade existia na parte financeira, mais vazio eu me sentia. E foi aí que eu comecei a entrar num ciclo, ou numa crise existencial, porque realmente eu sentia que todos os dias, sempre que eu chegava à casa, apesar de ter tido um dia produtivo, eu chegava à casa e sentia-me vazio, que faltava qualquer coisa, que alguma coisa estava errada. E, como eu não acredito em coincidências, e eu acredito que o universo muitas vezes nos traz certos acontecimentos, ainda que sejam dolorosos, que servem para nós termos os nossos momentos de expansão mental, ou os nossos saltos quânticos, se falarmos num sentido de lei da atração, então chegou esse dia em 2013. E o que aconteceu foi uma coisa extremamente simples. Portanto, vamos sempre partir aqui do princípio que eu tinha um padrão de vida elevado. Portanto, em relação à média da população, eu tinha um estilo de vida superior. E, há um dia, eu nessa área trabalhava também na área imobiliária, e, nesse dia, há uma situação desagradável na empresa, e que eu sou obrigado, portanto, eu tenho que ir atender um cliente. Eu, enquanto profissional dentro da área imobiliária, eu não era corretor, portanto, eu não andava a fazer vendas de imóveis, que trabalhava na parte comercial e de marketing. E, portanto, nesse dia, houve um problema com os corretores, e eu tive que ir mostrar um imóvel. E era numa cidade aqui próxima de Fortaleza, relativamente distante, Maracanau, alguns de vocês certamente conhecem. E aquele produto, ou seja, aquele imóvel que eu ia mostrar para o cliente, era um imóvel chamado imóvel popular. Estamos a falar de uma casa básica, do programa, na altura, Minha Casa Minha Vida, e era uma casa muito básica. Ou seja, totalmente diferente do padrão que eu estava habituado na minha vida privada. Portanto, estamos a falar que o tipo de imóvel que eu morava era totalmente distinto deste tipo de habitação, deste tipo de construção, de acabamento, tudo isso. Então, para mim, na minha mente, na altura, e digo isto hoje com muita humildade, eu jamais concebia a hipótese de um dia poder gostar ou sentir-me feliz a morar num tipo de imóvel desse género. Ou seja, um imóvel popular. E eu digo-vos isto não no sentido de crítica, mas ao fazer esse termo de comparação, ou seja, a ver o tipo de vida que eu queria, o tipo de vida que eu tinha, e depois ver esse tipo de imóvel, havia aqui um contraste muito grande. Mas, tal como sempre, sempre fui extremamente profissional naquilo que fazia, eu fui mostrar o imóvel a uma família. A visita correu de maneira tranquila. Falei de todas as características técnicas do imóvel, das vantagens que esse imóvel tinha perante outras opções que existiam no mercado, quais as condições de financiamento ou de pagamento que aquela família poderia ter à sua disposição, e a família fechou o negócio. Portanto, foi um dia de sucesso profissional, no sentido em que foi feita a venda do imóvel. Mais uma vez, eu volto aqui a lembrar que havia um contraste muito grande. O estilo de vida que eu tinha, e o estilo de vida daquele produto que eu estava a mostrar a uma família, embora compreendesse que tem que haver um produto para cada tipo de cliente, era um estilo de imóvel que não estava minimamente enquadrado, e eu jamais conseguiria imaginar-me a morar numa dessas casas. E depois, portanto, feita a determinada visita, feito o meu trabalho, vamos dizer assim, eu fui levar a família à casa. Portanto, eu ofereci-me para levar a família à sua habitação. E aquela família veio durante praticamente todo o caminho, ainda era uma distância significativa, uns 30 quilómetros, veio praticamente todo o caminho em silêncio. Eu não compreendia muito bem qual era o estado emocional dessas pessoas durante a viagem. E nesse dia era um dia de muito calor. Estava muito quente nesse dia. E como, desde o imóvel que as pessoas moravam até a minha casa, ou seja, até voltar outra vez a casa, eu ainda tinha que fazer cerca de 50 quilómetros, eu estava com sede. Estava um dia muito quente, então eu estava com muita sede. E essa família ofereceu-me água fresca. Ok? E, por uma questão de educação, eu saí do carro e entrei dentro do imóvel que essa família morava. E, meus amigos, eu deparei-me com uma situação que tenho que confessar que nunca tinha visto ao vivo. Ou seja, nunca tinha convivido com esse tipo de realidade. Então eu entro dentro do imóvel. O imóvel era um imóvel de tijolo. Não tinha sequer cimento nas paredes. Portanto, era todo só em tijolo. Um telhado com imensas telhas partidas ou quebradas. Não tinha piso no chão. Portanto, era uma casa com um chão de terra. E toda a gente dormia em rede. Ok? Eu nunca tinha entrado num imóvel com essa tipologia. Hoje em dia, não tenho qualquer dificuldade em fazê-lo. Mas, nessa altura, foi uma situação que me era desconfortável. Eu nunca tinha entrado num padrão de habitação desse género. E, entretanto, eu agradeci a água. Portanto, tomei a água. Dei as últimas instruções à família do que é que precisavam de fazer a partir dali para podermos realmente fechar o negócio. E, nesse momento, a mãe da família deu-me um abraço de agradecimento pelo facto de eu ter ido mostrar a casa dos sonhos deles. E foi um momento que mexeu comigo. Mexeu comigo em que sentido? Como é que aquele tipo de casa podia ser a casa do sonho de alguém? Isso, para mim, não me entrava. Eu não conseguia compreender como é que era possível. Como é que alguém me dizia que a casa do sonho era uma casa básica. Uma casa totalmente distinta do imóvel que eu morava na altura. E que, mesmo assim, colocava defeitos, muitas vezes. E, portanto, nesse momento em que me é dado um abraço de agradecimento, eu comecei... Há algo dentro de mim que mexe. Eu sinto qualquer coisa a mudar dentro de mim e começo a observar com outros olhos aquela família. E vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Que era a felicidade pura e plena nos olhos de todos aqueles membros familiares. Ou seja, nos olhos daquela família, todos eles, sem exceção, havia uma felicidade, havia uma energia positiva que eu nunca tinha visto até aquele dia. E, então, portanto, eu despedi-me, dei os meus contactos para que pudessem, realmente, depois, mais tarde, portanto, desenvolver o negócio até terem a chave do imóvel. e fui aqueles 50 quilómetros de caminho até casa a sentir-me... Eu não sei explicar por palavras a sensação, mas sabem aqueles dias em que parece que nós estamos totalmente drenados no sentido energético, que temos um peso imenso nos ombros, sentimos-nos exaustos, mesmo que seja um oito da manhã e que tínhamos acabado de acordar? Foi exatamente essa sensação. Então eu comecei a questionar-me como é que era possível eu que tinha um estilo de vida acima da média, eu que tinha aquilo que muita gente um dia gostaria de ter e que, ainda assim, não me sentia satisfeito com a minha vida. Queria sempre materializar mais bens materiais. Uma casa nova ou um carro novo ou mais viagens ou mais dinheiro ou outra profissão. Portanto, a minha vida nunca era satisfatória. Ok? E aquela família perante um imóvel que não estava minimamente dentro do meu padrão visual, vivencial, ou seja, eu jamais me imaginaria a viver num imóvel daqueles, tinha tido aquela troca energética tão positiva comigo e conseguia ser feliz a viver naquele momento num imóvel com essas características. Ou seja, eles ainda não viviam na casa que eu ia mostrar. Eles viviam numa casa com, portanto, condições precárias, não é? Um chão de terra, dormiam em redes, estelhas quebradas, uma casa em tijolo. Portanto, na minha ideia, se a casa popular que eu lhes fui mostrar já era insatisfatória para mim, então, em casa onde eles moravam e onde eles eram felizes, muito menos. Então, para mim, isso trouxe-me um choque imenso. Como é que é possível que aquela família, morando naquelas condições precárias, conseguiria transmitir ou refletir através do seu olhar uma felicidade que eu próprio nunca senti na minha vida? Como é que isto é possível? E a partir do momento em que eu me comecei a questionar, começam a acontecer uma série de acontecimentos na minha vida, dia após dia, que me vieram trazer até àquilo que hoje chamamos de crise existencial. Mas afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Afinal, para onde é que eu estou a caminhar? Porque todos os conceitos... E eu nesse dia aprendi duas grandes lições. Primeiro, humildade. E eu aprendi que muitas vezes o conceito que muita gente tem é que a humildade é associada à pobreza financeira. E a humildade, meus amigos, não tem absolutamente nada a ver com isso. Podem existir pessoas humildes multibilionárias e pessoas arrogantes pobres na parte financeira. Portanto, isso tem tudo a ver com uma postura vivencial. E aprendi também a questão do ego. A questão do desapego do ego. De silenciar a voz do ego. Foram duas coisas muito importantes que aconteceram nesse dia. Então, a partir do momento em que há essa situação, esse dia transformador, em que eu não consigo compreender como é que é possível numa situação totalmente desfavorável aos meus olhos alguém ser feliz e eu numa posição privilegiada não conseguir sentir-me feliz. Isso foi um choque existencial gigantesco. Como é que era possível haver este contraste e aquilo que eu posso dizer as pessoas mais felizes que eu alguma vez vi na minha vida ser aquela família. Em condições tão baixas em condições vivenciais que eu jamais imaginaria ser possível. Eu nunca tinha tido contacto com este tipo de realidade. Então foi a partir daí que todos os dias eu comecei a tentar buscar as respostas dentro de mim. E foi esse processo que entretanto deu a origem a eu me desligar e me desconectar de todas as atividades profissionais. Portanto, eu parei tudo o que estava a fazer naquela altura. Eu terminei com a imobiliária. Eu saí de um projeto que tinha na altura ligado à música outro ligado a direitos humanos outro ligado a ensino outro ligado à moda. Eu desconectei-me de tudo. Porque eu precisava de compreender como é que alguém conseguia ser feliz naquelas circunstâncias e nas minhas circunstâncias eu não me sentia feliz. Então eu ia ao longo do processo que foi originado com esse dia eu comecei a perceber que a materialização dos bens que normalmente as pessoas querem e que eu também queria na altura carro, casa, dinheiro não faz qualquer tipo de sentido nem traz felicidade se não houver primeiro uma ressignificação do que é a vida. E foi isso que deu origem ao livro Ser Feliz é Possível. Portanto, o processo todo que eu passei no ano de 2013 foi o que eu passei com o Ser Feliz é Possível. Foram seis meses de muitos questionamentos foram seis meses de muitas transformações mentais foram meses onde eu aprendi de facto a desenvolver a questão da humildade onde eu aprendi a silenciar o meu ego e onde aprendi também que eu não posso buscar a felicidade nos bens materiais. Os bens materiais têm que ser uma extensão da felicidade que eu já sinto no meu interior. E essa compreensão essa grande lição que esse dia me trouxe mudou por completo a minha vida. Então eu hoje sei que sou um profissional mais preparado para auxiliar vocês que estão desse lado a conseguirem realmente ter mais harmonia mais bem-estar na vossa vida precisamente porque esse dia aconteceu. Foi esse dia que veio despertar uma série de mudanças interiores que depois se traduziram nesta nova carreira uma carreira em que eu me dedico todos os dias a ajudar outras pessoas a transformar as suas vidas. Então a partir desse dia eu compreendi realmente que a vida não é o que parece e que aquilo que habita dentro de nós é muito mais importante do que aquilo que habita no nosso exterior. ou seja as manifestações interiores são muito mais importantes do que as manifestações exteriores. Eu posso ter dinheiro carro casa uma família fantástica viajar todos os meses e ainda assim não me sentir feliz. E posso em contrapartida ter uma vida bastante básica em que me faltam determinados itens de conforto que são normais para a maioria das pessoas e conseguir ser plenamente feliz. Então eu espero que a partilha desta história tenha também despertado dentro de si uma reflexão profunda e peço agora também para aqui nos comentários deste vídeo para você partilhar o dia em que aconteceu algo impactante e que transformou por completo a sua realidade. Este foi o acontecimento na minha vida que realmente fez mudar tudo. Foi o momento foi o dia realmente em que eu posso fazer uma avaliação desde que nasci até ao dia de hoje. nunca existiu nenhum momento que tenha promovido uma mudança tão drástica dentro de mim do que este que eu acabei de partilhar. E hoje digo que sinto-me realmente uma pessoa feliz plenamente feliz e que agradeço profundamente a essa família por me ter mostrado o caminho não que tenha feito de forma direta mas porque me deu origem ou que abriu ou despertou um caminho uma jornada de autoconhecimento que me trouxe até onde eu estou hoje. Então se eu hoje sou a pessoa que sou e consigo no meio da minha jornada ajudar também vocês desse lado eu devo muito a essa família. Então fica aqui também a minha gratidão eu não sei quem é a família não me recordo dos nomes mas foi de facto através desse momento desse dia de forte impacto emocional que o meu universo se expandiu e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente e uma pessoa melhor uma pessoa mais evoluída e que de alguma forma consegue realmente hoje compreender o que é que significa ser verdadeiramente feliz. Então eu espero que você partilhe também a sua história aqui nos comentários e diga-me também o que é que lhe pareceu ou o que é que de alguma forma fomentou em termos de reflexão aquilo que foi esta realidade. Como é que é possível haver felicidade quando as circunstâncias aparentemente não são as mais favoráveis. se gostou deste vídeo não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares se ainda não se inscrever no canal convido a fazê-lo hoje e não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais Facebook, Twitter LinkedIn e Instagram muito obrigado pelo tempo dispendido a ver este episódio espero que ele tenha agregado valor à sua vida um forte abraço e até para a semana.